Braulio Baceli, Rede Social, aqui com o delegado Romulo Vasconcela. Delegado, um assassinato ontem na cidade de Coruatá. E quem cometeu o crime fugiu para o interior, mas o senhor de plantão conseguiu aí com os policiais prender aí o acusado do crime. Na verdade, eu gostaria de dar uma satisfação para a sociedade de Coruatá. A polícia agiu de forma rápida. Eu gostaria de parabenizar o investigador de plantão, o policial Diniz, juntamente com o pessoal da Força Tática de Coruatá, que conseguiram, por volta de duas horas da manhã, fazer a prisão do autor. Nós acionamos o ML de Timon. O ML de Timon chegou para levar o corpo a fazer perícia, junto à cidade de Timon, exame cadavérico, porque foi um crime violento. A arma do crime foi apreendida. Esse crime aconteceu no povoado Chacamim, por aproximadamente 30 quilômetros de Coruatá, um local de difícil acesso, muita lama, choveu muito na noite de ontem, mas, graças a Deus, o autor está preso. Foi dada uma resposta rápida para a sociedade de Coruatá, um crime gravíssimo, porque a vítima cuidava das suas duas crianças, não tinha mais companheira, estava sozinho, era um trabalhador conhecido lá no povoado, um homem de bem, e ele não teve motivo aparente para matar esse Luciano, que é a vítima. O Drião, o autor, ele confessa o crime, dizendo que estava indo atrás de um elemento conhecido por Chicão, que era o ex-companheiro da sua atual mulher. Então, ele estava indo atrás para tomar satisfação com ele, e lá no caminho ele cruzou com o Luciano, e o Luciano perguntou o que ele estava fazendo por lá. E aí, em resposta, ele falou que estava atrás de Chicão, e ele falou que o Luciano estava com o facão nas costas, puxou esse facão, e ele não pensou duas vezes. Fez um disparo, esse disparo ainda atingiu a região lombar, a região das costas da vítima, onde ele caiu lá no local, já caiu praticamente sem vida. Algumas pessoas viram ele correndo, ele falou também o crime para a mãe dele, a mãe dele está sendo ouvida lá em Coratá. E é isso, ele está sendo autuado agora em flagrante aqui em Codó, para um homem sem qualificado, que é o 121 parágrafo segundo inciso 2, que é um motivo fútil, a pena chega a 30 anos de cadeia, de reclusão. Esperamos que esse crime vá parar no Tribunal do Júri, para que ele seja condenado e pague pela sua pena. Ele veio para a Codó para fazer o corpo de delito, e depois? Ele veio para a Codó para ser autuado em flagrante, os policiais conduziram ele para cá, para ser autuado em flagrante, nós fazemos o procedimento em flagrante, o autoprisão em flagrante, e para fazer o exame de corpo de delito, e depois ser recambiado para o presídio local. A arma foi apreendida? A arma foi apreendida do crime, uma arma espingarda por fora, essa arma vai ser encaminhada para a perícia, para fazer a perícia da arma da sua eficiência.